Salve rapaziada mil grau, começando outro videozão aqui pra vocês em São Paulo E mano, tá eu, Gabriel Moura aí Cara, nós tá com a moto aqui ó, de um amigo nosso Que da outra vez que eu vim em São Paulo, ele me trollou, pintou a roda da minha moto E mandou pra mim mano, lá pra minha quebrada pintada, a roda pintada de amarelo Como vocês viram nos vídeos anteriores Véi, consegui pegar a moto dele Uma BMW R1200 Olha essa moto aí como é chave mano Olha o motor dela, olha aí ó É pra esse lado e pro outro, olha o tamanho do tanque Mano Que moto chave né Nós comprou dois sprays pra pintar ela Um azul e um amarelo Que o amarelo é da mesma cor que ele pintou a minha antigamente Mano, ele não vai escapar dessa trollagem Não vai escapar, já era Consegui pegar a moto dele, falei mano Me empresta a moto aí, tem que resolver uns problemas aqui em São Paulo e tal Me empresta aí, ele Não mano, vai lá então, resolve suas coisas Depois você me entrega ela Véi, foi desse jeito que eu consegui pegar a moto dele E agora vocês vão acompanhar aí ó Nós pintando ela e depois vendo a reação dele Nós vai ligar pra ele, ver se ele vem buscar ela aqui Pra mano, pra ver, filmar a cara dele Como é que ele vai ficar com a 1.200 pintada Mano, pra vocês terem ideia Essas motos são uns 70 mil reais 70 mil reais, a moto é cara Ela é 1.200 cilindrada, é uma das motos da BMW Você está ligado É tudo cara Então já chega junto aqui ó Deixa o like no vídeo logo no início E se inscreva no canal, ativa o sino pra não perder nada Gabriel aí ó Nas pinturas especiais Ó, olha esse azul mano Ó os escorridos, amigo Olha ali Mano De tanto ajudar aí ó Gabriel, de tanto ajudar os outros trollar Tô em choque de alguém trollar a minha moto Olha a dele aí F800 Com kitzão todo no cromo É, Gabriel E você ajudou trollar a minha também, né Da outra vez, né E famílias, eu consegui pegar essa moto aqui também, viu Mano, você tá pintando ruim mesmo, hein É, pra ficar feio Porque se ficar bonito ele vai querer deixar assim O que você acha que vai pintar essa bolha aqui também? Por mim? Mas pinta até o... O tanque Só o GPS que não que é meu Retrovisor, deixa um de cada Mas vai pintar sem dó, véi Pra ficar feio mesmo Deixar escorrer Porque se ficar bonitinho Vai que ele até quer deixar a moto assim, né Então não vai pintar ruim mesmo, véi Sem dó Ele não está desmanchando a moto toda, véi Olha isso Olha isso Nossa senhora Você vai pintar de que cor, mano? Ah Nada amarelo Eu não estou grande É igual moto de circo Ajudar a pintar aqui também, né Pro Gabriel não levar a culpa sozinho Ixi, mano Esse espelho aqui tá ruim Ué Essa amarela aqui tá saindo não Mano Que cagada Eu balancei já muito, véi Nossa, mano Tudo escorrendo, olha aí Um BMW de jeito Meu Deus do céu Estou trolando ele E, véi E eu preciso dele Pra me levar no aeroporto Eu vou mostrar a moto pra ele antes Tipo, eu estou meio atrasado, véi Que eu tenho que... Agora já é o quê? 11 horas da manhã Eu tenho que estar no aeroporto meio dia e vinte E tenho que mostrar a moto pra ele antes Antes de ir pro aeroporto Ele vai me levar, mano Depois dele ver a moto Vamos ver se ele vai me levar ainda pro aeroporto Véi Já pensou ele fica bravo E não me leva? Olha a bolha já Como é que tá ficando Olha a bolha Tá ficando bonito, Diago? Lindo Como tá mal pintado, véi Tudo escorrido Olha Ele vai ficar com a raiva da gente Mas com a raiva Eu acho que ele não vai querer mais nunca Que eu venha aqui em São Paulo Melhor parte agora Não, ainda vamos fazer aqui, ó O detalhe Depois nós vamos tirar esse adesivo Vai ficar chavoso Esse kit já tá, mano Finalizado Olha aí, ó Tá bom, Gabriel Não precisa pintar bem pintado não, mano É pra ficar, é ruim, mano Senão ele vai acabar achando bonito Tá bom, Gabriel Olha só as partes brancas Não, tá bom, mano Já tá bom, não é pra ficar bom não É pra ficar ruim Olha aí, ó Tá bom demais já Olha aí Ó Nossa, mano Tudo escorrido Pior do que pintado no pincel É ruim Se for pra ficar bom Tá bom, Gabriel Nossa, olha a bolha Olha a bolha Como é que tá Nossa, mano Não, tá bom Tá bom demais Pra não falar que só eu tive participação, ó Nossa, mano Só um retrovisor desse aqui Mano, acho que é uns mil reais Na premidade Agora você comprou o briga com ele O retrovisor dele já tá quebrado Ele tá com os dois do mesmo lado Único Que é o certo Ele nunca comprou o retrovisor Desde que eu não conheci ele Ele usa o retrovisor desse jeito Cuidado com os botão, hein Você viu que eu pintei só a parte fácil de tirar, né, gente Agora o Hugo já quer Tá com medo Tá com medo E você sabe Aqui, ó Você nunca vai andar com ela sozinha Tá bom, mano Tá pingando até no motor Tá? Tá Sério, mano Sério Parecendo um Smurf Puta, se nós tivéssemos só adesivo do Smurf Do Avatar também Olha isso aqui Filma isso aqui Essa bolha aí, ó Pra ficar é ruim Eita, vai pingar no motor Vai pingar no motor O que deu pra pintar aqui rápido Nós já pintou Pintou até, mano A mais do que podia, né Agora vamos montar Véi, pintei retrovisor Pintei muito mal pintado mesmo Pra ficar ruim Pra ficar ruim mesmo Pra ele ficar com raiva mesmo, véi Eu quero ver Que ele trolou minha moto Eu nunca tinha pintado minha moto Nunca Sou o mais joado com minha moto Vocês sabem aqui no canal E, véi, ele pintou isso Ele que começou essa trollagem E agora ele que aguenta, véi Ele que aguenta Porque eu acho que ele vai ficar bravo Olha esses escorridos Essa parte que foi eu que pintei Olha o retrovisor Como ficou ruim Essa bolha, mano A tinta, o que aconteceu? O que você achou aí Da nova cor Da BMW 1200 Inédita Não tem no Brasil Nós que inventou O que você achou, mano? Louca Azul bebê Olha aí Alguém vai imitar Pode ter certeza Vamos partir agora Pra parte de montagem Gabriel aí, mano Ele que é o chefe da trollagem Ele ajuda tudo Fazer trollagem É com ele mesmo Se quiser contratar aí É Gabriel Moura Tá quase finalizada Quase pronta Ficou bom? Ótimo Olha aí Brincadeiras à partes Amizade prevalece Amizade prevalece Se quiser dar uma brincadeira Tá saído Moto pintada Trollado Agora Vamos ligar pra ele Mano Já pedi pra ele vir aqui Inventar alguma desculpa, mano Pra ele vir Pra nós filmar a reação dele Fala pra ele o que? Fala pra ele Que o cara Sabemos aqui O dele é um papo Pra ele pegar nós A gente vai passar Fala o cara Fala o cara Tá aqui Quer conversar com ele É Isso, isso A desculpa Que nós vai inventar É que tem um cara Que quer falar com ele A respeito da moto E vamos pedir pra ele vir aqui Com urgência Tô ligando aqui já Isso, seu Ricardo Sem pagar nada Nossa, mano Ele tá ligando? É Oi Oi Oi, já é quase meio Cadê você? Nós aqui é Cadê o Said? Tá aqui Deixa eu falar com ele Deixa eu falar com ele aí Calma aí Ô, Viri Viri Oi, tá no telefone Tá com o outro No telefone Pede pra ele atender Rapidão É, rapidinho Rápido 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 Oi Ô, mano O cara do envelope Tá aqui, pô Aí no Gabriel? É, já tá vendo o carro aqui Pediu pra você vir aqui Só pra ele conversar contigo A respeito da moto Tá Tô indo aí Não demora não Falou Falou Nossa, me dá até medo Não O que? Não, nem brinca Isso é mancada Ó, você já divulgou meu número Você mexeu minha moto Você vai ver Ele só viu a moto Com a capa Agora nós vamos dar oportunidade Pra ele ver com a capa Vai lá Vai lá Não, não quero nem ver Vai não, você vai ver Anda Não, não, deixa ele tirar Tira lá Ou você quer que ele tira Não, tira lá, Gabriel Tira lá Vamos só ver Vamos só ver a parede Nossa Quem começa por onde? Não, não sei Ficou bonito, mano? Mano E os efeitos da moto Olha os efeitos Mano Nós vamos ter uns efeitos aqui Ó E aí? Mano Isso é mancada, sabia? Tô até com vontade de chorar Olha os retrovisores Olha aí E a qualidade da pintura? Olha aí os escorridos Mano Tá descontado? Ainda bem que eu não viajava Não É a segunda que você faz Você divulgou meu número Agora você pinta minha moto Não, você tá lascado Sabe por quê? Vocês me deixaram na rua do grau lá sozinho Eu falei, ô mano, vamos dar um grau aí Não, nós tem que não sei o que Não sei o que Me abandonou, Jagu Olha só Você tá lascado Tá bravo, tá valente Eu nem pintei Tá valente, mano? Não, só as mãos tudo azul aí, ó Que eu tô vendo Porra, você é mó traíra, mano Ah, então Então ele pode te ajudar a pintar minha moto Mas não pode me ajudar a pintar a sua É isso? Tá vendo, né? Eu vou me lascar Não, você vai ver aquela giriêma aqui Que eu vou fazer Deixa você Mas o que você achou? Mano Uma bosta Mas foi no sol Pode falar a verdade O que você achou? Só no sol como ela brilha Eu vou andar assim Só de raiva agora Tá do vermelho aqui pelo menos, né? Ah, você queria que ficasse bonitinho Já que tá lascado A sua sorte Que nós comprou dois sprays O spray amarelo veio zoado Essa foi sua sorte Que nós já fazemos metade e metade Metade amarelo e metade amarelo Essa foi sua sorte, mano Porra, você ia mó traíra, mano Chega aí, mano Chega aí, mano Chega aí Abandonado Essa aí Foi a trollagem, rapaziada Moto dele Ele deu foi sorte Porque um spray acabou Porque senão nós íamos zoar ela todinha E ia ficar parecendo moto de circo Então, na moral Ó, combinou com a camiseta, mano Combinou com a camiseta Conta aí, na verdade O que você achou? Não, achei que vocês me abandonaram Na Rua do Grau lá Que a gente ia O combinado era da Grau hoje Ó Aí vocês me abandonou Tive que ficar lá em casa Aí, ó A moto, o resultado Pra fazer essa merda No final Não, merda não, mano Você respeita o nosso trabalho Fala assim, não Senão a gente vai ficar brava Tem que pagar ainda É isso aí, família Essa é a moto do Vinícius Saeed Ele tinha me trollado primeiro E, mano Pintei ela com o Gabriel Moura E é isso, ó Agradecer O turno aí Me enganou Agradecer geral, hein Já deixa o seu like Pra essa trollagem Mano, tiver alguma sugestão de vídeo Comenta aqui também E é isso aí, ó Um forte abraço pra geral E é nóis que voa I'm alone I'm a broken home I gave you all the bricks That I own and own I'm letting go I'm breaking these walls down Breaking these walls down I'm not done I'm not done I'm not done